É gente, é chegada a hora da gente se despedir, eu fico lá torcendo, você sabe disso, pra que esse programa tenha chegado na tua casa direitinho, pra que essa alegria que nós vivenciamos aqui nesse palco tenha tocado teu coração um pouquinho, que você ao amanhecer do novo dia, que você seja feliz e que tudo na sua vida dê certo, que você consiga realizar todos aqueles desejos, todos aqueles sonhos que infelizmente nesse dia você não conseguiu, você que está aí doentinho, você que está aí sozinho na tua casa, você que teve aí uma desavença, presta atenção numa coisinha, talvez seja a hora de você abraçar essa pessoa com quem você brigou, talvez seja a hora de você também agradecer a Deus e pedir pela sua saúde, talvez seja a hora de você rezar por aqueles que não estão aqui mais presente entre nós, talvez seja essa hora de você parar e pensar um pouquinho na tua vida e na tua paz interior, tudo isso é o que deseja você, pare um pouco, pense em Deus, reserve um minuto toda a sua vida pra lembrar de Deus, eu tenho certeza que esse minuto que você vai perder vai te engrandecer muito e muito na sua vida, é tudo isso que eu desejo a você, muito obrigado a minha produção, obrigado Mego, Patrícia Fofão, Daniel Mazinho, obrigado Simone Menezes a todas essas comitivas que comparecem no programa do Paulinho, a cervejaria paulista, fique com Deus, até o final de semana que vem, se Deus quiser, tchau pessoal, fique de Deus, beijo no coração de vocês, obrigado!